Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme Prezi e eu irei conversar com o meu irmão, sócio e idealizador do Canadá para Brasileiros, Caio Prezi. Oi, Caio. Oi, Guilherme. Tudo bom? Tudo bem. Caio, o tema de hoje vai ser baseado numa mensagem que a gente recebeu de um ouvinte, o Marques de Fortaleza, ele ouviu o nosso programa e entrou em contato por telefone e aí a gente conversou um pouco. E o Marques, ele fez uma pergunta que eu acho que é muito boa, vale esse programa, ou até outros. Caio, a pergunta que o Marques fez, se você pudesse resumir numa frase a diferença entre morar no Brasil e no Canadá, qual seria essa frase? Antes de você responder, o que eu respondi para o Marques foi, não é nenhuma frase, é uma palavra, tranquilidade, é o que eu vejo da diferença entre o Brasil e o Canadá. Sem dúvida, né? Tranquilidade e eu adicionaria ainda que a gente pode dizer que é qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, a partir dessa frase, vamos destrinchar essa frase, né? E dar exemplos práticos no nosso dia a dia aqui, né? Para as pessoas que estão no Brasil entenderem mais o que a gente quer dizer com a palavra tranquilidade, né? E, Caio, o primeiro ponto que eu senti desde quando eu cheguei aqui, andar na rua, você pode andar a qualquer horário, né? De dia, de noite, com carteira no bolso, iPod, segurando o laptop. Não é a mesma impressão que você teve quando você veio para cá? Não, e a gente gosta de andar à noite, a gente sai para caminhar e isso daí é sem dúvida, não tem preço, né? Você sai com o seu telefone, com o seu iPod, eu no meu caso, né? Eu levo meu computador, meu laptop e você não fica com aquele medo, né? De ser roubado e você anda com coisa, você tem um iPhone, né? Um iPod, você não corre aquele risco de ser roubado. É, aqui os canadenses, inclusive, eles pegam o laptop, levam até um café, né? Sim, é. Os cafés aqui têm internet sem fio, colocam o laptop no café, o user volta para casa carregando o laptop, o que eu acho que é quase, não dá para imaginar isso no Brasil, né? Não, sem dúvida, essa sensação de você poder andar na rua, o horário que for, você pegar ônibus, metrô e você não ter aquela preocupação de ser assaltado, isso daí é, né? E você acostuma depois com essa atribuidade. Sem dúvida. E ainda nesse ponto, né, da não violência daqui, né, ou do baixo índice de violência, pelo menos eu nunca vi, né, eu nunca vi um caso de assalto, alguém roubou a carteira, Nunca ouvi uma história sobre isso. Tem também, a gente até anotou aqui, né, antes de fazer o programa, né, que as casas não tem, é, não tem muro em grade, né, isso é simbólico, né, as casas, você pode entrar na casa de qualquer um, né, você pode ver aberta e você entra, né. É, tem aqueles portõezinhos pequenos, mais para o cachorro não sair para a rua, né, a criança ficar brincando no jardim, mas não tem aquele muro, né, ou cercas elétricas, né. E ainda nesse assunto de caminhar, né, por Vancouver ou Toronto, eu imagino que todas as cidades do Canadá, tem, você atravessa a rua, colocou o pé na faixa, o carro... É, aqui o pedestre tem prioridade, né, é lógico, o sinal para o pedestre já estar aberto, ou se tem uma rua que não tem semáforo e tem um cruzamento e você vai atravessar a rua ou o carro ele para para você. De qualquer forma, é sempre bom olhar. Sem dúvida, Vancouver é uma cidade grande, assim como Toronto, é importante eu mesmo, antes de atravessar a rua, mesmo que eu tenha essa... Mesmo que aqui seja assim. Mesmo que seja assim, você tem que sempre estar atento, né. Sim, é. E aqui na nossa lista, né, que a gente fez uma lista de... O SkyTrain, né, o metrô aqui de Vancouver, é um outro exemplo disso, né. Sim. O metrô aqui em Vancouver não tem catraca, você compra o ticket, compra a passagem e entra no metrô, né. É, sim, tem as máquinas para compra de ticket e das máquinas para o trem não existe nada, é só uma escada, né. É, o túnel que você vai até o trem não existe catraca nenhuma, nenhum controle, né. Nenhum controle de entrada e saída. Não, não. Isso também é interessante. Aí também nesse assunto de não ter controle, por exemplo, o supermercado aqui próximo, o Safeway, você tem opção, tem os caixas que você pode pagar no caixa, mas você também tem a opção de fazer a sua compra e ir numa máquina, né, que é self-checkout, né, que eles chamam. Você escaneia, né, a compra. Você mesmo escaneia, você paga. Vamos supor, você compra a fruta, você coloca a fruta lá, faz a seleção da fruta que você está comprando, a máquina pesa, faz o cálculo do valor e aí você paga com cartão, cartão de crédito, você pode... Ontem mesmo, quando eu fui na Caneia de Antares à noite, também a Caneia de Antares, muitas lojas, né, elas possuem esse self-checkout, que você mesmo faz o seu próprio, a parte do pagamento, coloca as coisas na sacola e... O Caio, aí me fez lembrar, a gente estava comentando esse assunto do supermercado, de você pagar, né, não ter um caixa, eu lembrei quando eu viajei para Salt Spring, que é uma cidade, fica numa ilha aqui próximo de Vancouver. em Salt Spring, na estrada, há barracas de fruta? É porque tem bastante chacra e fazenda lá, né? Sim, sim. É, o pessoal planta, né, tem bastante, principalmente no verão, né? É, a gente esteve lá, acho que há uns dois anos atrás, né? É, isso. E aí tem a barraca de fruta, você escolhe a fruta, paga, tem o valor lá, deixa o valor numa caixinha, não tem vendedora, a pessoa vai no final do dia coletar o dinheiro, né? O dinheiro das pessoas que pararam na estrada e compraram, né? A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei impressionado, eu falei, como é possível? É. E funciona, né? Salt Spring tem diversas barracas que tem. Se eu não me engano, eu até tirei foto, acho que tem no meu blog, a foto dessa barraquinha. Dessa barraquinha na estrada. Não tem ninguém tomando conta. Interessante isso, né? Outra, Londo Drugs, Londo Drugs, Canadian Tire, que são lojas grandes onde você pode comprar, tudo que você imagina, né? Desde refrigerante a computador, né? Qualquer problema que você tem no computador, você compra um aspirador e não funciona, como que funciona? Você vai lá... Se você quer retornar alguma coisa, devolver, pode ser às vezes até comida, uma coisa que você compra lá no Drugs, já aconteceu já, você compra um produto que você não gosta, você só vai lá no guichê e fala, eu quero devolver. Você não precisa ficar justificando, convencendo o porquê que você quer devolver. Você não precisa ficar argumentando com a pessoa porquê que você quer devolver aquilo. Então eles te dão duas semanas a 30 dias, dependendo do produto, você vai lá, se você não gostou, você devolve, ele te devolve dinheiro na hora. Mas é interessante, eu comprei um aspirador e não gostei do aspirador, o aspirador não funcionava direito, só que eu não tinha mais a... já tinha passado dos 15 dias, eu não tinha mais a nota fiscal. Mesmo assim eles trocaram, não me pediram nota fiscal e eles falaram, entrega o aspirador que você comprou e pega outro lá. Isso é... Isso é... É fantástico. Pelo menos dessas grandes lojas, né? Londo Drugs é muito boa, né? A Canadian Tire também. A Canadian Tire também é excelente. Home Depot, Safeway também. Safeway, né? Você reclamou, eles devolvem. Sim. O Safeway tem essa mesma forma de trabalhar. E também a maioria das lojas tem que se você compra um produto na loja e vamos supor, você vai pra casa, no dia seguinte você pega um jornalzinho de uma outra loja e viu que aquele produto tava mais barato em uma outra loja. Isso é uma dica boa pra quem quer comprar computador. Exatamente. Aí você pode levar esse jornalzinho na loja que você comprou e eles te pagam a diferença de volta. Mas isso não é pra todas as lojas. 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 Todas elas fazem umas coisas. Inclusive no flyer deles tem. Se você achou mais barato num prazo de 30 dias, vem aqui que a gente paga a diferença. Paga a diferença. Isso é muito bom. Isso tudo somando, resultado é tranquilidade, né? Sim. Você tem mais tempo e tranquilidade pra poder trabalhar, pra ter sua vida, sua família, né? Sim, sim. E aí o outro, foi até você que fez essa observação aqui antes da gente começar o programa, o acesso a produtos aqui é muito mais fácil. O que você explique para o nosso internauta? É, o que a gente tava conversando antes do programa é que o acesso às coisas aqui é muito mais fácil do que no Brasil. As coisas, o preço de eletrônico, o preço em geral das coisas, né? É um preço muito mais acessível. Dê um exemplo. Por exemplo, um computador. A partir de quanto dá pra se comprar um computador laptop? Um laptop. Você pode comprar um laptop a 500 dólares. 400 a 500 dólares, você compra um laptop. Com tudo? Com tudo. Novo. É HP, 15 polegadas. É HP, 15 polegadas. Ou você quer comprar uma máquina fotográfica dessas novas, uma máquina fotográfica boa de 10 megapixels, você vai pagar 300 dólares, 200 e pouco. Com acesso às coisas é muito fácil, é barato. Se a gente for mais adiante, carro é muito mais barato do que no Brasil. Um carro aqui é 10 mil dólares, 15 mil dólares, você compra um carro. Você compra um carro. Completo com tudo. Completo com tudo. Então, quando eu mencionei antes sobre isso, é a facilidade que você tem, é o acesso que você tem às coisas. A gente está até conversando antes do programa que um salário mínimo aqui no Canadá é mais ou menos 1.200 dólares. Um iPod, vamos calcular que custe 150, ou seja, é menos de 15% de um salário mensal. Ou seja, o iPod é acessível a todo mundo. Você quer comprar um iPod ou você tem condição, um computador, você tem condição de comprar um carro, televisão é muito barato, uma TV de 50 polegadas, você paga acho que 800 dólares. Sim. É 800, 900 dólares. Então, eu acho que isso entra na parte da qualidade de vida. Você tem acesso a tudo, né? Você vive com conforto. É, duas pessoas trabalhando com um salário, vamos supor, vamos considerar que é o salário mínimo, o que já, se você trabalha em uma empresa, dependendo do emprego, você vai ganhar muito mais do que isso. Mas um salário mínimo que você ganha trabalhando numa cafeteria ou num restaurante, duas pessoas com salário mínimo vivem super bem, pode ter tudo o que, né? O salário mínimo, vamos calcular 1.200. A gente calcula 1.200. 1.200 por mês, vamos supor que seja um casal. 1.200, mas uns 2.500 por mês. Sim. Isso daí é suficiente para pagar um aluguel de um apartamento que você vai gastar aqui uns mil dólares. Sim. O restante é para comida e dá para guardar, todo mês você guarda. Sim, você guarda ou compra o que for preciso. Esse acesso eu acho que é um grande diferencial. Caio, o nosso tempo já está estourando, já estamos chegando em quase 12 minutos. É verdade. Vamos encerrar esse programa por aqui, né? É um assunto que daria para falar bem mais tempo, né? Dá para a gente dar exemplos e exemplos, né? Gostaríamos de agradecer a quem ouviu esse podcast e os anteriores. Muito obrigado por todo mundo que mandou mensagem e até o próximo programa. Obrigado e até o próximo. E aí